Fala galera, aqui é o Bruno Cunha Eu nunca venho falar com vocês, né? Mas quando eu venho é pra anunciar alguma coisa Hoje não é diferente Eu vim aqui anunciar duas coisas Duas novidades que provavelmente vocês vão gostar A primeira delas é que eu tô começando a produzir alguns playbacks Lógico que eu vou disponibilizar pra vocês Alguns eu vou disponibilizar free, gratuito aqui no YouTube E alguns eu vou disponibilizar pra venda A segunda notícia é que eu vou começar a fazer algumas videoaulas também Pra postar aqui no YouTube Nos próximos vídeos não vou ter um cronograma Eu vou lançando, eu vou gravando as videoaulas quando eu conseguir E vou disponibilizando Eu não vou ter um cronograma, né? Por exemplo, todo domingo vai ter Não, até porque eu não tô com muito tempo assim Bom, é isso galera Valeu, bom som a todos Eu vou te dar um cronograma Eu vou te dar um cronograma Eu vou te dar um cronograma Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.